No seu dia a dia, como é o seu carnaval? Como é o carnaval na sua vida e na sua família? O carnaval na minha vida é muito correria da minha família também, porque todos os dias eu vou para um ateliê, eu compro um material para a minha fantasia, corro atrás do meu desenho, corpo, sempre ser simpático com as pessoas, em eventos, então assim, é uma rotina bem corrida e puxada. Os seus pais, eles te acompanham? Sim, meus pais me acompanham na maioria dos eventos, sempre estão comigo me apoiando, e quando não, eles ficam me ligando, já está tudo bem, mas sempre me apoiando, me desejando boa sorte, é uma beleza. Quem mais na sua família gosta de carnaval ou está trabalhando, envolvido com carnaval? Então, na minha família, minha tia gosta muito do carnaval, porque ela desfilava no Paivai desde os 15, o meu namorado é envolvido com carnaval, porque ele agora faz parte da diretoria do Paivai, e minha mãe agora também desfila na ala das baianas do Paivai. Tem alguém na sua família que não gosta do carnaval? Não é que não gosta, mas não gosta muito de samba. O meu irmão mais velho, o Rafael, ele não é muito lá de, ah, eu vou sambar, mas ele frequenta alguns ensaios, vai me apoiando, mas me apoia mais na televisão, como você na televisão e tal. Dentro do universo da festa que é grandiosa, de desfiles das escolas de samba, realmente é uma família que se forma? Com certeza. Não é necessário ser de sangue, mas eu acho que em busca do objetivo de expandir essa festa, até mesmo a escola de samba, cada uma com a irmã, todo mundo se une, para mostrar uma cultura, a cultura brasileira, expandir isso para fora, para o pessoal ter mais conhecimento da nossa história, é uma família, assim, imensa. Todo esse tempo dedicado ao carnaval, qual o momento que você ficou mais emocionada, ou o momento que você vai levar para sempre? O momento que eu fiquei mais emocionada, que eu vou levar para sempre, foi a minha coração agora em 2014, como rainha do carnaval, representando todas as escolas de samba, e o tipo de festa relacionado ao carnaval, eu e minha força de marcar representando, e isso para mim foi uma honra, um orgulho e um sonho realizado. Já teve algum carnaval que a rainha do carnaval não participou do carnaval? Fez um outro roteiro? Não, nunca existiu. A gente tem um roteirinho próprio, mas a gente sempre tem que estar presente na maioria das festas, saídas oficiais que a escritura nos manda, mas não tem como fugir. E na sua vida? Em algum momento você não participou do carnaval, ou não fez esse roteiro, né, que hoje você tem um título, né, você representa o carnaval, mas... Eu, a partir dos meus 13 anos, eu sempre fui para a avenida, porque eu conheci o carnaval aos 13, assim, de ir na avenida, desfilar no Anhembi, foi aos 13, mas também nunca deixei de faltar em ensaio, nem na avenida, nunca deixei de desfilar, sempre tive presente. Então, faça um convite para o carnaval 2015. Então, convido a todos que estão assistindo agora a vir participar do carnaval, tanto do Rio, como de São Paulo, como da Bahia, para vocês conhecerem um pouco mais da nossa cultura, da nossa família, muito obrigada. E pode vir independente de escola ou o que for, só se divertir, se beber muito. Abre-se, 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 abre-se.